Hoje é o dia de lavar banheiro e olha quem que tá lavando. Oi amor! Que força que você tá gravando aí! Tô gravando o meu ajudante do dia! Meu ajudante do dia, né? Ó, como eu não posso fazer esforço, então o esforço maior que eu vou fazer é o Elton, né? Esfregar o chão. Eu já lavei o vaso, lavei a pia, né? Que é o mais fácil. Tem que esfregar essa parede também, né? Também. Até a parede! Lógico, amor! Mãe! Oi, filho! Ele tá com o meu chinelo! O que, filha? O que não tá com o meu chinelo? Não, o papazinho já tá pronto já, quase prontinho, tá? Isso, depois do papel eu te dou. Vai lá sentar e assistir. Dá oi pras meninas, pros meninos. Oi, meninas e meninos. Vai lá brincar, vai. Deixa eu mostrar. Que desenho que é esse? É a história do dragões? Que legal! É a história do dragões. Senta aqui pra você assistir. Tem uma pérola aqui que ele disse, eu desejo ir para longe na terra do dragões. Tá bom. Eu já arrumei a cama. Arrumei. A sacola rasgou, vou ter que arrumar outra sacola pra pôr aqui dali, minha mãe vai levar. Ela levou um pouco ontem. E eu já não vou levar o resto. Para, filho! Você vai cair! Aí aqui eu já tirei os lençóis pra lavar a roupa de cama. E ficou esse aqui, que depois eu vou bater a nós um pouco. E eu tô aqui. Tô melhor, graças a Deus, né? Só que não tem como eu ficar só sentada ou deitada. Então, tipo, tô fazendo as coisas, né? Porque a gente não tem quem faça pra nós. Então, a gente tem que fazer mesmo. E o Elito tá me ajudando. E não tô fazendo nada de esforço. Só tô fazendo o básico mesmo pra não ficar bagunçada a casa. Porque eu não aguento ver nada bagunçado, sério. Principalmente o banheiro sujo. Então, daí... O Elito vai terminar aqui. De esfregar. E depois é só enxaguar. E aqui... O almoço. Ele já lavou a louça. E aqui tá a carne que ele cortou. Ali tem um bicho ali que ficou de ontem. Ó. Ele cortou a carne, colocou aqui pra fazer já. E eu tinha feito janta ontem, mas sobrou tudo isso de arroz. Aí eu só vou esquentar. Esquentar o feijão. E a carninha. Eu queria colocar a batata, mas não tem batata. Aí você só vai pingando água. E... Pra fritar. Ele é um bife de ontem. Deixa eu colocar um prato ali. Depois eu vou esquentar. E aí... Aqui eu já tirei a toalha pra lavar. Ali deixa eu mostrar pra vocês que tá lavando a roupa de cama. Agora é hora de enxaguar. Tira o caninho, amor. Tira. É mais fácil. Joga lá naquela parte de cima. Aí você vai ver que vai sair um monte de sujeirinho aí. Por causa que é do forro que tá caindo. Saiu nada. Não saiu? Não. É porque da última vez eu joguei água e tá caindo um monte de pozinho. Os bichinhos tão roendo lá em cima. E agora é só enxaguar, gente. Só isso. Bem rápido. Rápido. Quer tomar um boizinho ou quer? Bem que nesse calor, meu filho. Adoro. Você que vai tomar banho agorinha, hein? Gente, banheiro sujo não dá, né? Então, tipo, pelo menos o banheiro tem que ficar limpo. Porque a casa tá limpa. É só varrer e passar um paninho, né? Então... Mas o banheiro não dá pra ficar sujo. Olha isso. Ele vai terminar aqui. Enquanto eu vou dar uma sacudida aqui na cama do Daniel e arrumar. Ih, eu teria que tirar esse lençol dele. Mas a máquina já tá cheia. Acho que eu não vou tirar hoje, não. Aí aqui, ó. Só arrumar aqui. Tá bem organizado. O Daniel nem anda bagunçando muito, graças a Deus. Então, vou arrumar aqui agora. Gente, o almoço tá pronto. E ficou assim. Eu queria batata, mas não tem. Então, ficou assim o almoço. Aqui a salada. Aqui eu coloquei um alho pra mim poder bater. Porque tá difícil fazer comida sem o tempero. Aí eu coloquei aqui e depois eu vou descascar. Tá? E a roupa tá batendo. O Daniel já foi pra escola. Agora eu vou almoçar e depois eu... Devagarinho eu vou fazendo as coisas. Então, gente. Como o Daniel pediu bolo, eu vou dar um jeito de fazer, né? Porque faz dia que eu não faço bolo também. E aí eu vou colocar aqui tudo na batedeira. Eu vou colocar os três ovos, duas colheres de margarina, um copo de leite, tá? Aqui tá dois leites, por causa que esse aqui só tem um pouquinho. E esse aqui eu vou abrir, tá? E eu vou fazer essa receita aqui de chocolate. Que ele tá me pedindo de chocolate. Aí eu vou fazer o recheio que ele quer de recheio. Além de bolo, ainda é exigir, tá? Aí eu vou fazer o recheio do bolo de chocolate também. Aí eu vou colocar aqui, vou bater e vou mostrando pra vocês, tá? Ó. Aí eu vou quebrar aqui os ovos, né? Vou quebrar aqui separado, porque senão eu já salve. E o Danielzinho tá pra escola. E... Enquanto eu não arrumei uma vaga pra ele na van... Deixa eu tirar esse... Caiu uma casquinha aqui, deixa eu tirar. Olha aí. Enquanto eu não arrumei a vaga pra ele na van... É... Ó, vou colocar um ovo. A linda dele tá pegando ele pra mim e o Hélito tá levando. O Hélito sempre levou, né? Eu só levava de vez em quando, quando não dava tempo. Mas agora o Hélito tá levando. E daí quem busca ele é a madrinha dele que tá pegando ele pra mim por enquanto. Até eu conseguir uma van pra ele. Porque não é fácil conseguir uma van, porque ele já tem uma rota desde o começo do ano, né? Nós já estamos quase no final. Então, pra ele conseguir uma vaga, não é assim de uma hora pra outra, né? Aí, eu tô tentando conseguir uma van pra ele, porque agora eu não vou poder mais andar de bicicleta, né? Até... A última consulta minha foi essa semana, que eu vou falar em outro vídeo pra vocês. Mas só pra vocês ficarem mais tranquilos, eu fui no médico. Eu ainda assim continuo menstruando, mas ele pediu pra fazer outra ação só semana que vem. Ele falou pra mim que não compensa fazer outra agora recente. Fazer outra agora. Então, vamos aguardar mais uma semana. E mesmo porque tá descendo pra mim, então... Vou fazer transvaginal, né? É pra mim esperar. Então, eu vou esperar semana que vem e já vou fazer lá pro meio da semana que vem, tá? Vou tentar esperar até meio da semana que vem. Então, só pra atualizar vocês, tá? Aí, eu vou pegar um copo pra mim pegar o leite. Hoje eu vou usar esse copo aqui. Vou colocar aqui o leite. Derrubo no chão. Posso fazer muita sujeira, porque não tem que ir e ficar limpando nada pra mim, não. É eu mesmo que tenho que me virar. Como eu tô de repouso, mas o meu repouso, assim, não é só ficar deitado, porque eu nem consigo, gente. Sério. Mas não fazer esforço, não pegar peso, entendeu? Hoje vocês vão ver que o Elio limpou o banheiro pra mim. O Elio tá me ajudando bastante pra caramba. Aí, eu vou bater isso aqui e depois eu volto aqui pra conversar mais com vocês. Bom, eu bati. Olha a lombança que eu fiz do lado, gente. E, por último, eu coloquei o fermento, tá? Uma colher. Coloquei uma tampinha que vale uma colher, tá? E aí, eu vou colocar um pouco nessas forminhas de silicone e vou colocar um pouco o restante aqui, tá? E vou deixar assar, gente, por 40 minutos. Esse aqui eu vou deixar menos. 30 minutos eu já acho que já tiro. E esse aqui, depende. 30, 30, 35, 40, às vezes já tá pronto, tá? Aí, eu vou colocar aqui e depois eu vou fazer o recheio. Ainda não sei como que eu vou fazer. Se eu vou fazer... Ah, depois eu falo. Então, gente, ó, eu coloquei na forma. Aí, agora eu vou levar pro forno pra assar, tá? E depois eu mostro pra vocês. E aí, eu vou lavar um pouquinho daquela louça ali, porque senão não dá, né? Vou guardar e vou lavar. Mas depois eu vou descansar. Agora eu vou sentar, vou descascar esse alho e depois eu lavo a louça. Porque aqui tá muito quente. Vocês não têm noção. Tô derretendo aqui na cozinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o bolo no forno, vou sentar pra descascar esse alho e depois eu lavo aquela bagunça. Porque eu tenho que fazer as coisas tudo aos poucos. Então, gente, antes de descascar o alho, eu vou... Eu estendi o lençol, porque não deu tempo do hélice de estender. Então, eu estendi. Ele lavou o banheiro, como vocês viram. As camas arrumou. E ficou só a casa pra varrer e passar um paninho. Na hora que ele chegar do serviço, eu vou... Eu vou deixar pra varrer depois, porque assim, eu vou varrer só por cima. Eu não posso ficar abaixando, pegando peso. Então, tipo assim, eu vou varrer só por cima. E só pra tirar a poeira mesmo, porque me dá fadiga ficar pisando em sujeira. Que quem tem piso branco sabe como que é. Aí eu vou só passar um paninho, um pano úmido e pronto. Só pra tirar a poeira mesmo. E é o que eu vou fazer e é o que eu posso estar fazendo. E... E é isso. E agora eu vou... Eu sentei aqui pra tomar uma água. Nem tirei a etiqueta do copo. Mas... Não vou colocar mais sopa pra bater, porque se acabar a água eu vou ter que ir lá ligar. E daí tem que fazer força pra colocar o cano lá. Então não vou fazer mais isso. Não vou lavar, vou deixar pra lavar amanhã. E... Acho que é isso que eu vim falar. Depois eu vou descascar o alho. Eu vou editar um vídeo aqui. Eu preciso baixar um vídeo aqui pra poder colocar hoje no canal. Então, antes de poder descascar o alho, antes de descascar o alho, enquanto o bundo ficar assando. Eu vou editar um vídeo pra poder pôr no canal hoje. E depois eu descasco o alho. Porque o alho eu ainda tenho tempo ainda. Porque eu não vou bater nem agora. Eu só vou bater depois que eu lavar toda aquela luça. Não vai ser agora que eu vou lavar. Porque tá muito quente. Agora são 4h25. Aí começa a ficar mais fresquinho, assim, lá pra 6h. Aí eu já lavo um pouquinho da louça. Já elimino um pouco, tá? Então é isso. Eu vou fazer isso nesse momento. Bom, gente. O bolo já tá pronto. E agora eu vou fazer uma dica bem rápida aqui pra vocês. Que é o recheio. Eu vou usar aqui um leite condensado. E o toddy ou nescau, tá? E eu vou usar o liquidificador. Eu vou colocar aqui a medida do leite condensado. E vou fazer um brigadeiro de liquidificador. Isso mesmo. Eu vi no canal da Debbie. Muito legal. Tanto você dá pra enrolar, como fazer recheio de bolo. E vou colocar aqui duas colheres de... Ai... De... Hum... Nescau, tá? E vou bater. Até engrossar, tá? Gente, olha que rápido. Ai, quando você ver que não vai bater mais... Olha isso aqui, gente. Ó. Olha que legal. Ó. Ai, se vocês for colocar na geladeira pra enrolar. Vocês colocam um pouco na geladeira pra enrolar. Mas eu vou fazer a cobertura do bolo, então eu vou mostrar pra vocês. Olha que legal. Uma dica bem fácil aí pra vocês fazer recheio de bolo sem ir ao fogo. Ou fazer um brigadeiro enrolado. Certo? E já tá pronto. Ó. Eu desenformei. Ai, agora eu vou virar ela, tá? Vou pegar um prato pra virar. Pronto. Ai, eu virei. Só coloquei no prato. E virei e coloquei aqui. Eu gosto de fazer isso. E agora eu vou colocar o recheio aqui e colocar nesses pequenininhos também. E vou pegar o negocinho que eu vou colocar por cima. E nós vamos comer esse bolo em comemoração. Meus 9 mil inscritos, gente. Eu tô mega feliz, sério. Mega feliz pelos meus 9 mil inscritos. Entendeu? Então vamos comemorar comendo um bolinho de chocolate hoje. Não, aí eu vou rechear o bolo. Eu ganhei uma espátula, mas eu nem vou pegar ela porque eu não lavei ainda, né? Aí o que eu vou fazer? Ah, eu vou colocar um pouco desse aqui. E vou colocar um pouco de granulado. Metade e metade, tá? Então vamos rechear o bolo com essa gostosura aqui. Gente, olha que fica numa consistência maravilhosa. E muito rápido, né? Muito rápido. Olha o Daniel fez o dele. Olha que bonitinho que o Daniel fez. Colocou um monte de estrelinha, né, filhão? Ficou lindo. Agora vai lá. Você leva dois para a minha escolinha amanhã? Pode, mamãe deixa, tá? Dois igualzinhos. Tá, agora desce da cadeira, senão tu cai, tá? E eu vou pedir um bom adeus. Hum, que legal. Ó, aí eu coloquei aqui. Eu poderia ter aberto, é, é, cortado no meio e colocado recheio, né? Mas não me lembrei. Aí eu coloquei nesse aqui, ó. Eu coloquei num saquinho e fui espremi. E coloquei aqui, ó. Agora eu vou colocar aquele recheio aqui, esse e esse. Aí eu vou colocar metade. Pra um lado. E a outra metade eu vou colocar estrelinha. Para um lado. E aí, vamos lá. Só joga. Mamãe, ela adora isso também. Queria comer um pouquinho desses. Aquele tá gostoso, depois eu vou querer comer outro. Não pode fazer assim, meu amor. Tá gostoso? O seu bolo tá lindo, mãe. Obrigada, meu amor. Mas não pode comer assim, né? Não, mãe, experimentar para ver que tá gostoso. E tá bom? Uhum. Ah, meu Deus. Mas tá um pouquinho melado. Tá melado porque é de chocolate, né, filho? Deixa eu pegar uma estrelinha azul. Vai lá comer o seu pequenininho. Deixa eu pegar uma estrelinha azul. Aí, pega uma estrelinha azul. Ó. E uma rosa. Então, gente, ficou pronta. Aí, eu fiz assim, ó. Metade, metade. Tá? Ei, mosquito, sai daí. Não é pra você, não. Então, gente, ó. Eu fiz, ficou assim, ó. Fiz metade, metade. E aqui, olha que bonitinho. E agora, nós vamos esperar o Hélio chegar pra gente cortar. Pra gente comemorar os 9 mil inscritos, né? Então, eu vou colocar na geladeira, né? Porque senão a música vai sentar aqui. E eu não quero isso, né? Então, eu vou esperar o Hélio chegar pra gente comer juntinho com ele, né? E o Daniel já pegou um daqui. Então, ele vai esperar. Hum, e ficou uma delícia, gente. Bom, gente, agora eu vou comer aqui umas três fatias de pão gulosa, né? E um cafezinho com leite. E vou terminar de editar o vídeo aqui, que já tá quase pronto. Ei! Gente, olha quem tá comendo o bolo. E olha o jeito que ele tá comendo, ó. Ó. Na espátula que eu ganhei. E olha só. Coloca no prato, amor. Eu vou comer bolo no prato, não tem graça. Lógico que tem. Ou então assim. E aí, fala aí pras meninas se pras meninas ficou bom o bolo? Hum. Ficou bom? Uhum. O bolo ficou muito bom. É. Só tem tudo o meu. E o Daniel. Fiz de fofa. Vocês aí vão ficar com vontade. Só da vontade. Quem quiser ficar com vontade, corra e faça. Só não sei se vai sair igual esse, né? E esse daí eu fiz sabe por quê? Eu fiz em homenagem aos meus 9 mil inscritos. Hum, é? Sério. Sério. Pode fazer um todo dia. Todo dia? Não, o próximo vai ser com 10 mil inscritos, né? Aí eu vou fazer um bem gostoso também. Esse bolo aqui tá muito bom. Quem gosta de bolo, gosta de chocolate. Vocês morrem de vontade. E você sabe... Olha, gente. Pra quem gosta de bolo, sente muito em dizer, ó. Hum. Sério, amor. Você acredita que ficou assim? Deus o quê? Não vai no fogo. O quê que não vai no fogo? A cobertura. Não? Não. Como que é mesmo? Fala de novo, hein. Leite condensado e duas colheres de chocolate. Bate no liquidificador e fica esse daí. Ele fica... É? Não ficou uma delícia? Ficou gostoso? Ficou diferente? Gente. Adorei. E você sabe de quem que eu peguei essa receitinha? De quem? Da Debbie. Da Debbie? Da Debbie. Tá com vontade, Debbie? Ó, porque eu te esqueci. Tira morra. Tira com vontade. Morra de vontade. Porque, ó... Olha esse recheio. Olha isso aqui, ó. Hum. 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 Muito certo. Hum. Muito certo. Brigadeiro feito no liquidificador. Muito bom, muito bom mesmo. Então tá aprovado, né amor? E me mostra, mãe. O Daniel tá aqui, ó. Ô, olha aqui. Fala pra mostrar aí no olho. Então, gente, é isso. Deixa eu dizer oi. 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 Esse bolo aqui, gente. É tudo meu. Não é tudo seu. Seu papai comedor. Papai comedor. Todo meu esse bolo. Olha isso. Olha como ficou fofinho o bolo. Muito bom. Hum. Muito bom. Eu vou levar um desses pra minha escolinha pra gente dividir com alguns. Vai levar pra você comer, meu amor. Aí você divide com seus amiguinhos, né? Hum. Hum. Por que que você tá bravo? Se eu não tô todo ano. Tá bravo com o meu pai. Ele vai comer tudo... Não tenho. Ele vai comer tudo não, meu amor. Não pode comer. Sai. Hum. Não come tudo, papai. Não dá pra papai comer tudo. Não pode não, mas até amanhã eu como esse bolo tudo. Come nada. Né? Papai. Hum. Você não pode...